Boa noite pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios da Rede Globo, mais um dia operando a doleta, exatamente, estamos aqui mendigo trader diretamente para o canal ao vivo, hoje dia 14 de setembro de 2017, exatamente, 14 de setembro de 2017 e hoje o dólar deu um show galera. Exatamente, hoje ele subiu, ele violinou, ele decolou, ele planou, hoje foi incrível galera, quem operou o dólar hoje, observou do que o dólar é capaz galera, muitos saíram contentes, muitos saíram tristes, mas enfim, quem não arrisca não petisca galera. A confiança é amiga da perfeição galera, é isso aí, para você adquirir consistência no dólar, não adianta fazer um milhão de cursos galera, você tem que operar o mercado, você tem que abrir o mercado, fechar o mercado, senta a bunda na cadeira e vai praticar, aí você vai virar um trader cracudo, tá? Então é isso aí galera, hoje o dólar deu literalmente um show, ele fez máxima no 56, 3156, fez mínima no 3119. Galera, uma oscilação aqui incrível, hoje eu fiz o total de 9 operações, nenhum stop loss, né? E 7 pontinhos para o bolso, tá? Quando eram aproximadamente 16 horas, eu já tirei minha senha do Profit Chart, para não correr risco de entrar no OverTrader. Ah, bumbum, o que é OverTrader? OverTrader é você ficar caçando entrada, né? Onde não existe, né? As boas oportunidades já foram apresentadas, você já se beneficiou delas, né? E então não adianta ficar caçando entrada que você vai tomar para trás, né? Fez um belo trade no dia, tira a senha do Profit Chart e fica observando o mercado. Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, aí paciência. Quem tem tempo, fica assistindo o mercado, ok? Por quê? Porque você está adquirindo tempo de tela, você está evoluindo, entendeu? Mesmo que você não opere, você fica assistindo o mercado, fica fazendo entradas visuais, mas vai aprimorando, né? A tua visão de mercado e vai evoluindo, né? O meu objetivo aqui é atingir 10 mil horas operando o dólar, tá? Eu devo ter lá umas 1.700 horas, eu faço um controle no Excel e sugiro que vocês façam também, né? Para que vocês atinjam uma consistência, né? E descubram efetivamente se é isso que vocês querem para vocês, tá bom, galera? Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que o Stop Loss, ele existe sim, tá? Ele faz parte da vida do trader, mas o que nós queremos aqui de fato é evitá-lo, né? Afinal de contas, ninguém quer dormir com o Stop Loss, né? Então, hoje foi mais um dia, mais um dia que fomos abençoados aí, agraciados aí com alguns pontinhos, né? São poucos pontinhos, lembrando que eu não estou em busca do financeiro, eu já perdi uma grana no mercado, eu estou em busca da consistência, né? Nem que seja um ponto, ponto e meio, um ponto, ponto e meio, quando dá para alongar um pouquinho mais eu alongo, quando não dá, eu não alongo. Então, tá aí, mais uma lição do dia, mais um dia sem Stop Loss, tá? Compartilhando com vocês que é possível, desde que você tenha disciplina e saiba a hora de parar. Saiba a hora de não clicar mais, porque senão você devolve o que você passou o dia juntando de grão em grão. Tá bom, galera? É isso aí, mais um dia de gains, né? E eu vou ficando por aqui e amanhã... Ah, e aí eu ia agradecer o pessoal hoje, né? Que entrou na salinha do Discord, né? Muita gente nova, né? Bastante traders experientes, né? Uns operam índice, outros operam dólar. Cara, muito legal. Hoje a sala foi realmente... Como é que se diz? Surpreendente, né? Conheci pessoas novas, batemos papo, trocamos ideia, trocamos experiências, né? Lembrando que eu tô aqui aprendendo, né? E todos vocês estão convidados a fazer parte da salinha, compartilhar a tua experiência de mercado, né? Quanto tempo você tem de mercado, né? Que ao mesmo tempo você pode estar passando uma coisa que você conhece pra quem não sabe E essa outra pessoa pode estar passando uma informação crucial pro teu desenvolvimento que você nunca pensou em saber Eu mesmo em poucos dias já aprimorei muita coisa, né? Conversando com pessoas que já estão há mais tempo no mercado E eu sugiro que se vocês têm alguma dúvida, não conseguem sair do stop loss Entra na salinha, vamos conversar, bater um papo, né? Talvez você mude teu pensamento, mude alguns aspectos que ainda estão divergentes, né? Fazendo que você seja um perdedor contínuo, né? E consiga dar um passo adiante aí e saber se é realmente essa carreira que você quer pra você, tá? Lembrando que a vida de trader não é fácil, tá? O que vendem aí fora é ilusão Isso demanda muito estudo e muita dedicação, tá bom? Então tá todo mundo convidado a conhecer a salinha do Discord Quero agradecer o dia de hoje aí pela enorme participação que tivemos Muitos traders novos Embora alguns tenham entrado na sala e não tenham se apresentado Preferiram ficar em silêncio, né? Mas eu convido todos vocês a entrarem, se apresentarem Dizer quanto tempo tem de mercado Se opera dólar, se opera índice, se opera outro ativo, tá bom? A salinha é pra nós, ela não tem fins lucrativos, tá? Vida de trader ela é solitária, né? Então assim, essa salinha foi um meio que nós criamos pra compartilhar informações Não é sala de cal, tá? Sala de cal tem corretor aí da Capital Markets, Clebão Rocha, Alisson Correia na XP lá, né? Tem um monte de sala de cal aí Essa sala aqui é pra trader um pouco mais maduro, né? Que sabe o que quer Já visitou e conhece sala de cal E sabe que o negócio não é assim que funciona, tá? Aqui, ó, desceu no 10, compra aqui Que não é bem assim Cuidado com sala de cal, tá? Eu já perdi dinheiro Ah, desceu, tomou! Tomou! Tomou, tomou! Tomou na rabiola Esperar cair até o 26 aqui, galera Você compra Eu viajei, tomei Tomei, foi 300 reais pra trás Então cuidado com sala de cal Não viaja Entra nesse mercado aqui Vem aprender Pelo amor de Deus Não sabe o que tá fazendo Não conhece ainda Nunca viu isso aqui Cara, procura os vídeos da Scalper Trade Dos André Zantouris, do André Hanna lá São experts, nem trader, né? Vocês vão aprender, evoluir Tá? Quer baixar a plataforma? Baixa a plataforma lá Fica um mês na demo Dois meses Aprende o game, né? E depois vocês pensam em ir pra real E se for pra real Não viaja de ir com lote cheio Lote cheio é pra cracudo Que já conhece a ferramenta Já tomou stop loss Já sabe como funciona E sabe o que tá fazendo Quem é iniciante Não opera cheio Galera Pelo amor de Deus Sugiro que comece com um do mini Eu mandaria até ir pra um do mini índice Porque dói menos Só que ele é tão bagunçado Que esse dói menos Acaba doendo mais, né? Beleza, galera? Então é isso aí Quero agradecer a todos os que participaram do canal Amanhã a gente tá na salinha lá de novo Pra trocar ideias Compartilhar informações Compartilhar as informações das melhores entradas Aqui não tá legal pra entrar Tem um fluxo ali Uma agressão muito violenta na venda Então todo mundo vai se parametrizando Todo mundo vai ampliando Porta se abre e aumenta o poder da visão Isso é o meu compromisso Entendeu, galera? Então é o seguinte O objetivo dessa linha É um ajudar o outro Às vezes você teve uma percepção Que o outro não teve E aí fala Eu não entraria aí Porque tá vendo um fluxo da BTG ali O cara topetendo ali Onde você tava pensando em comprar O cara bateu 500 Lá sai, sai da reta Nessa que você saiu da reta Desceu o abalanche no atacar O cara te ajudou Lembrando que não é sala de cal Não tem criança operando na sala Você vai fazer as entradas Que você julgar coerente Não siga cal de ninguém da sala A sala não dá cal A sala compartilha informações E discute as melhores estratégias Se você tomar uma decisão De entrar em uma operação É por sua conta em risco Ok? Não tem criança na sala Então não siga cal Tome a decisão Por sua conta em risco Claro, discutindo com os demais Se achar interessante a sala Pra discutir Quem é trader sabe o que eu tô falando Sabe que faz uma diferença No dia a dia nosso Quem se sente desconfortável Não entra na salinha Porque isso aqui demanda muita atenção Às vezes você na sala Você acaba tirando tua atenção Principalmente você que tá iniciando Iniciante na salinha É bem vindo sim, claro Mas fica na conta demo Não vem pra real não Porque às vezes a entrada e saída de scalping É muito rápida O cara fala Entrei no 26 aqui Entrei no 26 Saí no 26,5 Pô, enquanto eu entrei no 26 Saí no 26,5 Peguei meio ponto O iniciante pode entrar no 26 Ir no 26,5 Não sair e voltar lá pro 20 Aí você toma na rabiola É, o cara falou Não é que era pra entrar no 26 Não viaja Ninguém mandou você Boletar essa porra aqui Entendeu? Então o iniciante quer entrar É bem vindo, claro Mas vai pra conta demo Vai aprender E entra na conta real Quando você for independente Pelo amor de Deus Entra na salinha lá E quer copiar as operações lá Dos trader cracudo lá Que você vai tomar pra trás Depois não vem chorando Chama a mamãe, viu? Pelo amor de Deus Presta atenção Tá bom, galera? Então é isso aí Tá? É possível sim viver de trade Desde que você tenha disciplina e consciência Você não sai aí comprando qualquer curso aí fora Não que você vai tomar na rabiola Absorve os conteúdos que existem na internet aí Gratuitos, muito bons, né? Claro que um curso bom de primeira qualidade Faz toda a diferença na vida de um trader, né? Uma faculdade aí demanda 5 anos de estudo, né? E não é da noite pro dia Que você vai sair ganhando Mil reais aí por dia Pelo amor de Deus Tô pastando aqui pra tirar cem reais por dia Tá, galera? E outro O stop ele vem Toma cuidado, tá? Então vamos devagarinho Lotinho, lotinho, lotinho Aprendendo game Recebo muitas mensagens lá Nos meus vídeos lá É, aumenta o lote Aumenta o lote Não vou aumentar lote, tá? Eu tô aprendendo game Eu vou devagarinho Não tenho pressa de aprender, tá? Não tenho... Claro que ninguém tá aqui De graça, né? Todo mundo tem um objetivo aqui Eu quero ganhar dinheiro Quero melhorar de vida Sim, mas tenho que ir devagar, né? Não vou começar Vou fazer um ano de mercado agora, né? Não vou sair tomando 5 do cheio 10 do mini aqui Porque eu vou tomar pra trás, tá? Tem um monte de sala aí afora E cada um tem um tipo de operacional, né? Eu opero de um em um mini Acabou Ponto final Entendeu? Ah, põe dois mini Não vou pôr Esse é o meu operacional É nele que eu tô acertando o meu jogo E é nele que eu vou E não é por influência de Ciclano, Beltrano E Joaquim Pfeiffer aí Que eu vou mudar o meu operacional Não vou Vou devagarinho, tá? E não tenho pressa de ganhar dinheiro Eu quero pegar a consistência Porque depois Se eu não sei operar com o mini Eu vou operar com 5? Não dá! Não viaja E o outro Negócio que Ah, põe 100 reais na corretora Que você vai Vai devagarinho Não vai! Você vai pôr 100 Você vai perder os 100 Você vai pôr 200 Você vai perder os 200 Você vai pôr 300 Você vai perder os 300 Você vai pôr 400 Você vai perder os 400 Você vai pôr 500 Você vai perder os 500 Você vai pôr 600 Você vai perder os 600 Você vai pôr os 700 Você vai perder os 700 Você vai pôr 800 Você vai perder os 800 Você vai pôr 1000 você vai perder os mil. Por que você está falando que você só vai perder? Porque você não tem experiência e esse volume financeiro não é compatível com essa porra aqui, nem com mini índice. Mil reais dá para brincar para você perder dinheiro se você é iniciante, tá? Então se você é iniciante, vai para a Conta Demo, fica na Conta Demo um mês, dois meses. Quando você achar que aprendeu o game, quando você achar que aprendeu o game, não vem com cem reais para cá que aí você vai se desiludir. Quando você achar que aprendeu o game, aí você põe mil reais para brincar com um mini no dolinho aqui. Para você, entendeu? Quando você achar que aprendeu, aí você põe mil reais para operar um mini aqui ó. Comprou? Comprou. Comprou? Comprou, tá? E mesmo assim é 99% de chance de você moer esses mil reais em uma semana, tá? Se for bem prudente, você aguenta levar uns 15 dias, tá? Mas é a verdade, é nua e crua e dói mesmo. Então o que vendem aí afora é pura ilusão que você vai por cem reais, vai fazer mil e de mil você vai para 300 mil. É mentira! Você vai perder no mínimo uns 10 mil aí, se tiver para perder, né? Se não tiver, ainda bem. Então galera, se tiver cem reais para vim aprender na bolsa, vai tomar um sorvete, vai chupar um pirulito, vai no parquinho com os vizinhos, sei lá, cinema, come pipoca, não põe cem reais aqui nessa porra, que você vai perder os seus cem reais. Ah, mas é induzente, vai perder também. Não, não vem, não vem. Mas como que você começou? Eu comecei com mil reais e perdi essa porra em dois dias, tá? Eu comecei a operar no MetaTrader, acompanhei na sala do Mr. Anderson, gosto muito dele, contribuí com a sala lá, já, para comprar o servidor dele lá. Ele tem uma didática interessantíssima, entendeu? É incrível, mas é o seguinte, eu segui a sala e tomei na rabiola, mas é a minha conta em risco, eu segui porque eu quis, ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, ó, segue a estratégia do cara. Eu fiz a merda, eu perdi a grana. Pus mais mil, perdi de novo, pus mais mil e fui bolando. Eu perdi tanta grana que eu falei, porra, agora fodeu, né? Como é que eu vou recuperar? Precisava trocar o guarda-roupa, não troquei, precisava trocar o chaco da porra do carro, não troquei, que fodeu, né? Carro achando que ia ficar rico nessa porra aqui, não fiquei porra nenhuma. Aí eu falei, Jesus do céu, como que eu vou recuperar isso tudo que eu perdi? Simples, vesti a sandália das humildades, voltei, pão, ponto, ponto, ponto e ponto. Então hoje em dia, eu sou um pontinho, pontinho, pontinho. Por que um pontinho, pontinho? Então você não vai ganhar dinheiro, dinheiro? Calma! Ganhar mesmo eu não vou, mas eu não vou perder mais. Não vou admitir mais perder mais. Vou devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vou devagarinho, um ponto, um ponto. Compro aqui, sai ali. Compro aqui, sai ali. Vendo ali, sai aqui. É assim que é minha estratégia, devagarinho, fazendo a leitura do fluxo, né? Observando os players, quem tá tomando o quê, né? Quem tá vendendo muito, muito, né? Observa o momento em que eles penduraram aqui, olha lá, a BGC com 600 lotinhos no 15. Dormiu com o lotinho aqui, ó. Olha lá, dormiu com o lotinho aqui, ó. 600ão aqui, ó. Tá querendo comprar aqui a BGC amanhã, ó. Entendeu? Então você começa a observar. Será que amanhã no leilão ela vai continuar com esse lotinho aí? Será que ela vai tirar? Entendeu? Pode ser um localzinho de compra. Então você tem que analisar tudo, né? Você tem que ir devagar. Não adianta chegar a banguela e querer morder, que você vai tomar pra trás. Tá bom, galera? Aquele abraço. Ficamos aqui. Mais um dia de game, mais um dia de vitória. E amanhã estaremos no Discord, no mesmo canal. Todos são bem-vindos. Até amanhã. Tchau.